Vou utilizar uma calça que tem uma modelagem mais reta, cortar uns 40 cm acima da barra, vou abrir as duas partes e vou acertar as laterais. No passo seguinte, vou colar as laterais e o fundo da bolsa, faço também um reforço, colando de novo e dobrando aí as pontas. Agora é só virar a bolsa e utilizando alguns bolsinhos que eu tenho ali, sobra de material, de outras ideias, vou colar aí na parte da frente da bolsa. Essa bolsa é muito fácil para fazer e dá para utilizar em diversas ocasiões. Eu vou colar aí a fita de cetim no cabide, é muito fácil decorar cabide e rápido também. Agora é só encaixar aí as alças e você pode colocar exames médicos, agenda, livros, cadernos, documentos pessoais. Dá para colocar aí muita coisa nessa bolsa, nesse organizador de documentos. Dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide, dá para colocar aí a fita de cetim no cabide. Obrigado.